Foi na Casa Episcopal que o Bispo Diocesan Dom Milton Kenan Júnior falou da morte do Cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo eméreo da Arqueodiocese de São Paulo, que deixou sua marca na luta pelos direitos humanos e contra a ditadura militar. O Bispo Barretense ressaltou que o Brasil perdeu um profeta que lutava pelos injustiçados. 43 anos cardeal, 70 anos sacerdote, um homem de uma grande experiência eclesial, de uma grande vivência de fé e ao mesmo tempo uma grande vivência pastoral. Com certeza hoje a Igreja do Brasil perde uma grande figura, que perde um dos seus grandes membros. Dom Paulo Evaristo, quando à frente da Arqueodiocese de São Paulo, se destacou por um trabalho pastoral dinâmico, um esforço de valorizar as diversas regiões episcopais de São Paulo. Ele cria um colégio episcopal que o auxilia no pastoreio daquela Arqueodiocese, o que hoje é comum naquela época, era quase uma realidade inédita. E se distingue também no regime de exceção, na defesa dos direitos da pessoa humana, dos direitos humanos. Quando era Bispo Auxiliar de São Paulo, Dom Milton Kenan Jr. teve alguns encontros com Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele ressaltou uma qualidade muito ímpar do cardeal, a esperança sempre viva. Eu conheci Dom Paulo já há alguns anos. Eu, quando o Bispo Auxiliar em São Paulo, algumas vezes o encontrei em alguma celebração na Catedral de São Paulo, mas também tive a oportunidade de visitá-lo. Já estava bastante idoso, já tinha os seus movimentos bastante limitados, embora permanecesse um homem lúcido, um homem de uma memória extraordinária, e, ao mesmo tempo, um homem que vivia da esperança. Alguém que não se deixava vencer pelo desânimo, pelo pessimismo, pelo cansaço, mas, ao contrário, por maiores que fossem as dificuldades, ele vivia aquilo que ele escolheu como lema do seu episcopado, de esperança em esperança. Dom Paulo Evaristo Arnes será enterrado nesta sexta-feira na Catedral em São Paulo. A Catedral em São Paulo